Música Mãe do fogo pôfê e coa. O negu aqui mora mora maiorulho. A chogê o que chambro sunga sanguíme songu. O que chambro sunga sanguíme songu. O que chambro nana matiunga do ningu nyomu. Gigné, kiduanyombo. Tóque sano magährambriwa angiangacheli. O que mole kinyomu. A chogér oruati hindi odúti hindi. A gozii péro ja thako mako nuonye sa tekutino. Kwa waru kyajua fi detailsu. Sinu ngora. Ibi h cargo. 1. 1. 1. Não, 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 não. O que é isso? E aí E aí E aí O que você quer dizer? Vamos lá. Amém. 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 Amém.